É isso aí galera da balada, agora vamos debochar Fazendo as festas pra galera Lavando o nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio Ata lá aí ou com certeza Vamos começar assim ó, rama montão Vai fazer as galera debochar legal Alçamos cabeça de gelo Olha a perna de ar de funkeiro Chama Chama Vai o bala de abanadu da sata ronda Vai o bala de abanadu da sata neta 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 Branjei na dor do chubão Pra galera ver A Fabinho O negro é cabeça de gelo O negro é cabeça de gelo Acende um pra nós fumar Como é que é pra relaxar Acende um pra nós fumar Bebe um rato até o nome do chubão A Fabinho O negro é louco do rasta A galera da CV Marcando presença Fire of Babylon Comando vermelho Eu não vim pra me provar Não cabeça de gelo Eu vim pra conquistar No cabeça de gelo Amor Tchau, tchau.